Iniciando a comparação, o Moto G14 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 177 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A05S também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,8 cm de altura, 7,8 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o G14 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do A05S, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G14, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A05S traz câmera principal tripla de 50, de 2 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G14 foi lançado com o sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A05S também veio com o Android 13, mas com processador Octa-Core, ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G14 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A05S conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G14 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do A05S são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design de acabamento refinado. Atualmente, o G14 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A05S pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!